Estamos fazendo a primeira aula online para os alunos iniciantes. Vamos ver aqui a posição das mãos. Os dedos têm que ficar sobre cada tecla. A polpa do dedo, cuidado com o braço, o cotovelo tem que ficar na posição dos dedos. Dedo não mexe, ele vai ficar o tempo todo digitando sobre as teclas. Agora vamos ver, são sete notas musicais. Essa é a oitava. Nesse teclado tem cinco oitavas. Cada oitava tem sete teclas brancas e cinco pretas. Primeira região, segunda região, terceira região, quarta e quinta região. Essa é a primeira, a segunda. Então, essa é a terceira, que é aquele do central. A clave de sol, aqui vai ficar o tropiano, clave de fá. E clave de fá. Então, vamos lá. Vamos fazer o exercício. Digitando os dedos. Mão direita. Mão juntas. Nós temos os acordes, que futuramente você vai passar por eles. Mas o principal acorde, dentro do campo harmônico, seria do maior, fá maior e sol com sétima. Novamente. Novamente. O dó, quem chama o dó maior, vai ser o sol com sétima. E quem vai chamar o fá maior, vai ser o dó com sétima. Vamos fazer ele aqui, que é mais fácil. Ele vai chamar o acorde de fá maior. Agora, vamos terminar. Fechamos a musiquinha. Vamos fazer a mão direita, a asa branca. Repetindo. Juntemos as mãos. Anota a dor da mão direita com o acorde de dó maior, que é o quinto dedo, o terceiro e o primeiro. Sol com sétima. do com sétima. E pedir novo a mídia.